Música Já não se ouviu o estouro de boiada Mas o berrante certamente aconteceu Já não se ouviu o grito de um cardeiro Infelizmente tudo desapareceu Naquela estrada que passava a boiada Abandonada o acalculou e o chão Fiquei sentado na soleira do autente Boiada linda só na imaginação Música Vai saudade Vai acabar no futebol amigo seu Não tem cadeiro, não tem boi, não tem boiada E a poeira outra estrada já deve desaparecer Música Por quantas vezes transportei naquela estrada Carga pesada que vinha no brotão De longe ouvia o cantar bem do etado Guia feitado do chumato e do calcão O boi guia bordado e canário E lá no meio ouro preto e caminhão Música 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 Hoje tão triste eu recordo meu passado Música 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 Yeah Música 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 Eu vou achar mais? Com certeza! Opa! Bom dia! O senhor está bem? Sua família está bem? É Miguel, passou de onde? Seu tijolo, o que você vai fazer agora? Agora vou... Tem umas vaquinhas ali é leite quase só para o gasto mesmo. Vai tirar um leitinho? Vou tirar! E eu posso filmar o senhor tirando leite? Pode! Lógico que pode! Pode tudo! Tudo que o senhor quiser! O senhor vem aqui para isso e a gente está à disposição! Beleza! Então o senhor programou alguma coisa para nós? Não, é isso aí! Você vai continuar o seu dia a dia e vamos conversando! Vou continuar! Mas e o seu companheiro trouxe aí? Ah não! Vamos cantar! Ah não! Ah é! Não, vamos cantar! Vai cantar também! Então tá bom! Vamos guardar o violão que já vem! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Tijolo tá com quantas vaquinhas aí tirando leite? Ah não! Tirando leite é só três! É só três! É só três! É mais é gato sorteiro aqui! E faz o que com leite? Não! Manda um pouquinho! Nós devemos! Manda para a cooperativa aí? Manda! Manda um pouquinho para a cooperativa! Porque não tem o que fazer! Só para manter a conta lá? Só para manter a conta e também não... Se a gente deixar tudo não tem o que fazer do leite né? É! Mas não tem! Por pouco que serve não tem o que fazer! Mas não tem o que fazer do barco! Olha o barco aqui! Depois passei só para gato forte! Passei mais para gato forte! Ah tá! Agora o seu... Agora é só gato forte faz só! O leite dá muito trabalho não dá? É! Dá muito trabalho mas... Mas eu tenho vontade de borchar! É mesmo? Ah! O bozinho teve bom! Agora tá mais ruim! Tá muito ruim agora! É muito difícil vender! Por causa do preço da carne? É! Por causa desse problema de carne aí! Ah! É por isso? É! Eu mesmo vendi 10 boi! Acho que o homem vem buscar amanhã ou então depois! Mas... Deu trabalho para vender! Vendi porque... Vendi barato! Vendi porque... Por causa de pasta guarnasseca eu tô com um pouco de medo! Então tem umas 70 cabeças de gado aqui e lá em cima! Tá com medo de apertar! Tá com medo de apertar! É! Mas não é certo vender! Tá certo! Nesse tempo aqui tá ruim! É! O senhor tem lá também! Eu não tenho nada! Ah não! Não! Eu só mexo com... Ih! Que o bezerro também tá cansado! Não! Ele vai! Ele vai! Eu gosto muito da roça! Demais! Ah! Pelo que o senhor pai gosta mesmo! Eu gosto e eu sei que a roça é importante! Porque sem a roça a cidade não come né! É! E depois a roça é gostoso! A roça é metade! A roça é metade! Pensa que na cidade é gostoso! Mas você fica com os dias lá! Você sabe que aqui quer passar a diferença! Aqui passa o dia e você não vê né! Vai! Faz coisa! Faz outro! Vai num lugar! Vai em outro! Passa o dia e você não vê! Na cidade você não tem o que fazer né! Não tem o que fazer na cidade! Não tem o que fazer né! Vai jogar trupe e joga trupe e joga trupe! Porque não tem trupe! Vai jogar trupe também! Vai jogar trupe também! Tudo o dia inteiro! Tudo a hora também! Enjoou também! Porque a hora 10 já estamos reunindo lá! Tem que virar! Tá louco não! Ah! Tá louco! É só por eu fazer de tudo mesmo! Que não é vida também não! A cidade não mexe o corpo! É ruim né! É! Não! Não mexe! Eu fico lá na cidade também! Só quando eu estou trabalhando! Trabalho lá também! Quando está construindo! Fazendo alguma coisa! Eu dou algumas historinhas! Daí eu faço um pouco! Ah! Mas quando ficar lá quieto! Parado lá! Não tem jeito! Quieto não dá! Não dá! Gostou do lugar aqui seu Abel? Gostei! Gostei da região aqui! É! Lugar é bom né! Pastaria boa! É bom aqui! Limpo! Ah! Eu boto aqui! Mas aqui na Goiânia nós vamos rapidinho! É 15 minutos! 20 minutos! Na minha moto! No carro! Tudo a hora! Ah! Você vai de moto? Ah! Tem moto também! Aham! Legal! Só que a moto está lá! Eu não fico lá! Mas a minha mulher fica um pouco lá! Um pouco aqui! Tá certo! Mas toda semana atrasada ela ficou 15 dias lá! Aham! Quando vem pra cá não vai embora! Quando vai pra lá não vem embora! Eu gostei daqui porque aqui é fresquinho também né! Fresquinho! É fresquinho! É fresquinho! É fresquinho lá! Ah! Eu acho que aqui é mais fresco! Eu tava falando do mangueiro aqui! Aham! Esse lugar aqui é seu desde quando? O lugar é meu! Esse lugar aqui era do meu sogro! É do seu sogro! É! Mas meu sogro já tinha me dado quando eu casei! Quase quando eu casei aqui! Tem uns 45 anos aqui! 45! É! Mas era desse jeito mesmo ou não? Era diferente? Não! Ah não! Era diferente! Casinha pequena! A gente não tinha esse mangueiro! Não tinha! Os pastos eram tudo meio mato! Mas ele tirava leite ou ele gordava? Não! Meu sogro! Na verdade aqui era dele! Mas aqui não era sede! Ah! Não era sede! Na sede ele tirava leite! Aqui ele tinha boizinho mesmo! Ah! Bezerro macho mesmo! Aham! Aí ele deu pra mim! Daí depois que ele deu eu já passei a mexer com leite! Já passou! Então o senhor já construiu o mangueiro? É! Já construí esse rancho aqui logo! E já passei... Não! Comecei no ranchinho que tinha lá em cima! Uhum! Aí construí esse rancho e já passei a mexer com leite! E já tinha eucalipto nessa época? Não! Eucalipto não tinha! Então o senhor fez tudo com o pau do mato aí? Eucalipto... Não! Esse eucalipto aqui eu... Aqui não tinha mas eu comprei fora e trouxe! Ah! O senhor comprou de fora! Comprei! Ah! O senhor preferiu comprar de fora do que pegar no mato? Ah! No mato... No mato a gente não acha direitinho pra fazer uma construção grande a gente não acha reto né? Tá certo! Aí era muito difícil! Esse tempo a gente podia pegar no mato! Não era impurebido! Eu sei é! Não era impurebido! Mas a gente não achava madeira do jeito que a gente queria né? Uhum! Comprei lá do Sibirino Miguel! Comprei! Mas o zisteio é de eucalipto também não? O senhor? O zisteio é de eucalipto não? O zisteio não! Não! O zisteio é de pedra e jacarandá! Tô vendo que é tudo variado aqui! É! Jacarandá! E quem que cortava essa pedra aí desse jeito? Quem cortava essa pedra aí era lá na pedreira do Paulo Maneco e eu na época não sei nem quem cortava! Uhum! Eu comprei do cara que comprou de quem cortava! Mas era fácil comprar isso ou não? Tinha essa né? Ah! Tinha! A gente cortava! A gente pedia e cortava! Cortava direitinho! Difícil é transportar! Pois é! Sem quebrar né? Sem quebrar! É! Pelo peso até aqui não! Mas o problema é que você quebrava tudo Miguel! Ah! Quebrou muito fácil! A gente foi com o boi lá pra colocar no ponto do caminhão! Nossa! Mas transportar... Quebrou muito fácil! Mas transportar no boi é difícil! É! É! Mas era carro de boi que tinha não? Não! No boi puxando pra terra e pôr em cima do barranco pra pegar o caminhão pra pegar! Ah! Tá! Pra botar em cima do caminhão! Entendi! Agora depois dela colocada aí não tem problema nenhum né? É! Aí já tava colocado! Perdeu algum então no transporte? Ah! Perdeu! Aham! Vamos lá pra nós beber um cafezinho? Isso aí é novo não! Hã? Primeira que isso aí? Não! Segunda! Segunda? Segunda! Ah! Mas isso aqui é uma vaquinha meio ruimzinha! Eu tenho uma fritagem bem boa! Tá mojando! Eu não gosto de vaca de pouco leite! Tanto faz de pouco leite que forne a mesma coisa! Eu não... Essa aí... Por último eu fiquei... Eu fiquei pensando em pegar até vaca ruim só pra criar viseu! Mas agora me deu vontade de tirar a leite de novo? É! Esse capim você vai picar hoje ou amanhã? É! Esse capim eu vou picar amanhã! Ainda vou cortar mais depois! Aham! Faço também uma silagem aqui! Aham! Não sei se o senhor conhece! Vem aqui Miguel pra você ver! Faço uma silagem... Ensacado! E ela fica boa pra caramba! Olha como é que ela fica! Olha! A gente ensaca... Essa aqui é de milho! É de milho? É! Olha! Olha o cheiro pra você ver! Tá um cheiro gostoso! É! E é milho com o que? É milho só isso aqui! É só milho! Mas eu quebro milho! Então a gente faz assim, olha! A gente põe num saco... Põe num saco prástico! Ah! Tá! Olha! Um saco de lixo aqui! Olha como é que é! Põe num saco prástico! Pisa bastante! Marra! E põe esse aqui pra dar sustentação! E vai deixando aqui! Depois a gente vai dando! E que ponto que tá esse milho que o senhor faz esse silagem? Ah! Ele tá granado! Tá granado! Quando ele tá granado o que a gente faz? Mas ele tá maduro já não? Não! Já tá maduro! O granado só não tá seco! Só não tá seco! É! Só não tá seco! Isso aí dura quanto tempo o tijolo? Isso aqui? É! Ah! Isso aqui... Ele não atura muito! Atura uns 4, 5 meses depois e ele começa a perder! Começa a perder! Mas aguenta tudo isso aí né? Ah! Ainda aguenta! Aguenta! Aguenta assim! Aguenta desse jeito aqui! Fechado né? Na hora que você faz não presta! Não é bomba dar! Porque daí não cheira assim né? Sim! Esse aqui já deve ter uns 4, 5 meses aqui! Agora que eu tô dando! Tinha bastante! Agora que eu tô dando! Tu corta um pouco de capim, mistura! Vai fácil né? Tem o que você vai fazer... Não! Sabe o que que é Miguel? Tem de que você tá com pressa! É ué! Você não tem tempo de cortar aqui nem eu que mexe com um punhado de coisa! Daí você pega até aqui! Ou cava a força e você não pode picar! Tá pronto! Porque às vezes cava a força e não tem como você picar a ração né? Não! Aí você já tem isso aqui vai dar! E o outro! Às vezes você corta bastante... Do capim também dá! Às vezes você corta bastante capim e põe aqui! Você vai picando e ele dá de murchal! Aí você fica em saco e põe outro capim novo! Você ensacou e depois você tá sossegado! Aham! É uma forma de... De conservar né? Agora do mês que vem em diante daí eu passo da cana daí misturado com o capim! Cana com o capim! Cana com o capim! E qual que eles comem melhor? A do milho? Ah não! Eles comem melhor é o capim verde, o silage de milho e a cana! O capim maduro do jeito daquele lá... Capim maduro não gosta né? Eles não gostam! É lógico! Não gosta não! A cana se fizer isso aí perde ou não perde? A cana eu acho que perde! A azeta não! A azeta! A cana azeta! Agora o milho! É! O milho é o melhor que tem! Mas aquele capim maduro eu faço também! Ah sim! Se você trouxer e ele fizer ele fica melhor do que você cortar ele verde pro gado comer! Sabe? Aí se silar ele ele fica bom daí! É! Ele fica melhor! Mas o milho é o melhor desse lado mesmo! É o milho! É o milho! Isso não tem dúvida! Sabe? Põe a esparela aqui e nós vamos lá! Vamos ver aqui! Tijolo! Eu vi que você tem um couro ali em cima do saco de silo de milho! O que que você usa pra que aqueles couro lá? Couro? É! Aquele a gente usa pra consertar cangaia, consertar o arreamento de carroça! Fazer remendo! É! Fazer remendo! Você mesmo faz não? Ah! A gente mesmo faz essa peca! É! 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 Ah! Agora é o porquinho! Agora é o porquinho! Meu cheiro tá caindo! Você faz queijo também que tá vendo um soro aí? Ah! Não! É! Eu pego do vizinho! O vizinho que faz queijo! Ah! O vizinho que faz queijo! E ele que faz queijo! Trai aí o soro pra mim! É! É! É ele que faz! Esse porquinho, Tijolo, você tá engordando pra quê? Ah! Pra nós matar ele pra nós! Mas não tem uma data certa! Ah! Não tem! É na hora que tiver gordo! Ah! Não é! Não deixa ficar muito gordo não! 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 Não é! Não é! Não é! Ah! Sempre tem porquinho e quase não compra! O pessoal dá! Esse aí... Ah! O pessoal dá? Quando dá muito leitão? O pessoal dá! O pessoal gosta muito de mim! Ah! Que legal! Com o porco lá! Ah! Vamos buscar! Esse aqui... O rapaz me deu! O que matou ontem! O que matou ontem! Também deu pros meus erros! O que eu matei já uns meses atrás da minha! Eu ganhei também! Faz tempo que não compro porco! Faz tempo que não compro! Faz o que com a carne? Ah! Nós gasta! Mas faz linguiça? A linguiça não faz! Não faz! Vai comendo só! Bota na lata? Bota na lata! Bota na geladeira! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá tomar café! Vamos! É uma cozinha meio! Bem pra fora aqui! Ah! Aí que é bom né! Bom dia! Bom dia! Posso filmar a senhora? Minha esposa! Minha esposa! Muito prazer Chico! Prazer tudo bem! Chico Abelha! Como que é o nome da senhora? Meu nome é Orminda! 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 Esse requeijão quem que faz dona Orminda? Esse requeijão aí eu comprei! Comprada! É! Mas a minha filha é pai! Tua filha é pai! Oi Lelo! Bom dia! Bom dia! Como é que você tá? Se melhorou? Agora tá melhor! Obrigado a Deus Miguel! Ah! Então tá bom! A Lina já já deu! Não tem um que não é que é ela que fez né amigo? Tem! E aí? Eu vou vir embora! Ah que bom! Então se der tempo eu queria conversar um pouquinho com a senhora também pode ser? Pode! Oba! Legal! Legal! Tchau! 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 2008! Tchau! 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 prático para cantar né e hoje e hoje a gente tinha prometido de cantar e a gente vai cantar agora um pouco então tá mas eu espero que o senhor goste tá bom eu tenho certeza que eu vou gostar escuta o tesouro se fosse dia de semana o que que você ia fazer se fosse dia de semana é eu ia é com certeza eu ia cortar a criação primeira coisa faz dia de semana primeira coisa segundo é às vezes levar sarpa outro lado pegar gado e curar e lidar com a criação é lidar com criação e fazer cerca a tá sempre fazer cerca e é o que mais eu faço é cerca também e lidar eu tenho um empregado que trabalha para mim e para o meu cunhado e ele sempre tá me ajudando aqui também né e amanhã mesmo a gente vai fazer uma cerca lá no outro sítio tá certo entendeu e como é domingo então como é domingo então eles estão descansando então tá bom agora cantar a música né canta qualquer dia porque não cansa né tá certo bom agora o é com o senhor tijolo então eu tô à disposição do senhor pode cantar ou o senhor quer fazer entrevista primeiro faz depois né do jeito que eu só achar melhor vamos cantar eu já vi que o senhor tá querendo cantar então o senhor tá querendo ouvir ou não é opa com certeza claro barriga cheia já é eu pai de araraquara com destino pra goiás quando eu grito a minha terra passei em minas gerais passei em minas gerais passei em camina triste e fui lá com a noite para nadar os olhos que lá me viram com certeza não vem lá fiz a minha embarcação lá na inflação do brás meu amor me procurava eu padeço ela padece eu padeço ela padece padecemos dois iguais eu padeço ela padece padecemos dois iguais me tá diga muito muito eu pade 思üem eu pade preciso meu amor烈 ezo qui avistei aparecer sinai As estrelas vão correndo Deixando o raio pra trás Eu padeci e amo Amando cada vez mais Os sagrados do amor Para de não satisfar O meu peito é um retiro Aonde o suspiro vai Meu coração é um coitelo Que do seu jardim não sai Que vive e beija nas rosas Aonde o sereno cai Adeus, minha rosa branca Adeus, para nunca mais Canta quando o senhor quiser E para onde o senhor quiser Então tá bom Vamos conversar então um pouquinho Como vocês começaram Fala o seu nome completo Antônio de Paula Antônio de Paula O senhor nasceu onde? Eu nasci no bairro do Rio do Peixe É um bairro ligado aqui mesmo Perto um pouco Pouco perto Município de Lagoinha É, Lagoinha mesmo A data que você nasceu Eu nasci em 8 de julho de 1940 8 de julho de 1940 Como que o senhor começou A se interessar pela música? Ah isso já com 16, 17 anos Eu já comecei a interessar pela música E comecei a cantar Vim sim ao festival de música sertaneja No Val do Paraí Na cidade de Lorena Eu tenho a foto Tem o quadro aqui Eu tenho ainda a The Pro Ah é aquele que eu tirei a foto? É, mas tá bem decorado já Eu já tirei a foto Nessa data aqui ó Mas eu vou mandar restaurar isso aqui Mas só que Agora tá meio Eu prometo de fazer isso Não fiz, devo fazer Paulinho e Bodenga? Paulinho e Bodenga E era o outro companheiro Meu primo esse aqui Certo Mas você tinha que idade? A esse tempo eu tinha 17 anos Não, então já começou já ganhando Legal Mas então Tijolo, mas explica uma coisa pra mim Antes Vocês tinha rádio em casa Onde você escutava música? Ah não tinha rádio Não tinha rádio em casa Só através do rádio mesmo É É, mas a gente tinha rádio E E depois tinha A gente escutava através do rádio mesmo E livrinho que tinha de primeiro Porque a gente aprendia as músicas E cantava e pegava o livrinho E esse companheiro meu fazia música também A gente tinha bastante música Da autoria nossa Mas não tinha no bairro Alguém que cantava e tocava, não? Tinha Mas sim Então você aprendia com eles também Aprendia com eles também E o seu primeiro instrumento foi o que? Foi violão mesmo Violão? É, senhor Tá certo Violão mesmo Mas além de escutar no rádio Tem os livrinho E as pessoas que tocavam Não tinha as folias Não ia nas casas? Ah, ia Tinha folia divina e tinha folia de rei Folia de rei a gente cantava também Ah, senhor Também cantava folia de rei Que idade que o senhor começou na folia de rei? Ah, folia de rei uns vinte e poucos anos Ah, foi depois então Depois Tudo depois Tá certo Mas então a música veio através do rádio Através do rádio E a gente começou Aham Gostar e começou a tocar E aprendeu a tocar violão Quer dizer, aprendeu não A gente treinou um pouquinho, né? Aham Achou que dava e a gente ficava cantando E a família assim? Tem alguém? O seu pai? Seu avô? Ah, meu avô era... 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 Ele cantava amor de viola Meu pai não cantava amor de viola Seu pai não? Meu pai não Meu avô cantava E ele cantava... Ele tocava viola ou violão? O meu avô tocava viola 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 É o Zé Matia É o Zé Matia Tocava viola Tá certo E você, Miguel? Vamos falar um pouquinho o seu Como é que o seu nome completo? É Benedito Miguel Gonçalo Nascido onde? No bairro do Cristal Bairro do Cristal e Lagoinha também É, município de Lagoinha A data que você nasceu? Em 1947 47 É O dia e mês, você sabe? 29 de setembro 29 de setembro É E você, Miguel? Quando que você começou a mexer com instrumento E começou a gostar? Isso aí desde criança A gente achava muito bonito Como o pessoal do bairro Alguns que gostavam Então a gente achava muito bacana Só que a gente não tinha condição de ter nenhum instrumento nenhum Meu irmão era muito inteligente E pegou e fez uma violinha O seu irmão? Fez? E daí naquele dia começamos a reinada O pai foi em a Priscida E comprou pra gente um canvaquinho, sabe? Aham E daí por aí a gente começou Daí logo a gente... Que idade que você tinha? Ah, era nosso tempo Eu tinha uns sete anos Sete anos Sete anos Daí a gente praticou um pouquinho Depois pegou e comprou um violão Daí a gente foi começando a tocar Daí eu cantar com meu irmão Agora me explica uma coisa Quem que afinava pra vocês? Lá em Lagoinha Tinha um homem lá que era mestre dessas coisas O primeiro violão que nós possuímos Foi comprado dessa pessoa Então ele... Deu uma explicação O meu irmão era muito inteligente Aprendeu a afinar Ah, o seu irmão aprendeu a afinar? Ele era inteligente pra caramba Ele tocava muito E essa violinha eu fiquei interessado nela Você lembra de que madeira que era? Cedro Era feita de cedro Era violinha assim... Pequeninha Ele fez de canivete? Na base do facão Formão Tudo manual Mas como que ele cavou por dentro? Formão Fez o... A caixa né Com formão Colocamos a tampa Ah, depois colocou uma tampa A tampa Eu com a maleta Escraveira de madeira Tudo de madeira? É Cadê essa viola Miguel? Ah, acabou muito tempo Ah é? Os violão meu primeiro Era escraveira de madeira também Era de madeira também Era de madeira também Daí a gente gostava né Daí cada vez a gente foi né Adquirindo um instrumento melhor né Daí a gente cantava junto Depois, com 42 anos Deus levou ele né Daí a gente... Você cantava junto com o seu irmão? Com o seu irmão Daí a gente passou Cantava com outros aí também Daí por último Quando a gente conheceu Mas a gente conhecia há tempo Não na parte da música né Mas amigo e conhecido há muito tempo né Mas eu sabia que ele cantava Vamos tentar ver se deu certo E deu certo Aí também Mas então Vocês tocam música dos outros Tem alguma composição de vocês não? Não, minha não tem não Eu não tenho E sua? Também não Vocês nunca arriscaram fazer? Nunca arriscamos fazer Ainda não Ainda não? Mas ainda dá tempo né Ainda dá tempo Fazia música né Esse tipo que você cantava Fazia Fazia Ô Tijolo Eu vou aproveitar que nós estamos falando da sua vida Por que esse apelido Tijolo? Como beleza Tem história aí agora? Ah beleza de música De tudo que o senhor considera Não, eu quero saber o apelido Por que o senhor chama Tijolo Ah por que tem apelido? Porque eu lidava com laria Ah você lidava com laria Lidava Eu tinha laria quando eu era novo Fazia Tijolo Hoje o pessoal não usa mais né Mas de primeiro Ia fazer uma casa na zona rural Já via se tinha um barro suficiente Para fazer o Tijolo Fazia o Tijolo no local da casa Aham E eu fazia isso Fazia isso Mas isso aí era o trabalho do seu pai? Trabalho meu mesmo O meu pai Nós trabalhava só na roça de primeiro Eu que inventei de desenvolver Fazer Tijolo Eu fazia Meu pai ajudava Meus irmãos ajudavam E eu fazia Tijolo Fazia para vender Fazia para nós usar Fazia construir Aham Mas com que idade você resolveu isso? Ah eu resolvi fazer isso Logo que saí da escola Estudei até os 15 anos E logo que eu saí dali Já resolvi fazer isso Porque você achou que na lavoura não dava Não, eu achava bonito Fazer o Tijolo Eu achava bonito aquilo Emparedar Eu achava uma profissão bonita Aham E... E eu achava assim que a gente tinha necessidade Porque se a gente ia transportar aquilo de outro lugar para construir Aham Ficava muito caro Então a gente... Eu resolvia aprender fazer e fazer no local Ali eu fazia Cortava lenha Queimava e dali Aí quando o cara queria fazer uma casa A gente ia lá no local Fazia o Tijolo No local não tinha transporte Certo Para evitar o transporte do Tijolo Porque ele é pesado Dá muito transporte Mas você tinha ajudante não? Tinha Tinha ajudante Sempre era um ou outro ajudante Não tinha ajudante certo Mas... Sempre era o dono da... O dono que ia fazer a casa Sempre ele ajudava Ah ele ajudava? Ele ajudava Porque era amassar o barro Esse era fácil Tá certo Mas você amassava com aquela... Amassava com a pipa Com a pipa? Com o cavalo Explica como é que é essa pipa aí A pipa é um... É um tambor A gente... A gente coloca ele Faz um buraco embaixo Coloca um... Um mastro dentro É... Cheio de coisa assim Aí você vai... O cavalo... Coloca assim... Como se fosse um engenho O cavalo vai virando Virando aquilo ali E você vai jogando a terra molhada ali Vai saindo amassado em baixo Vai saindo amassado em baixo É... É... É esse que a gente fazia E quem que fez essa pipa pra você? Ah eu fazia Você que fez? Eu fazia... No mesmo lugar que eu ia... Que eu ia fazer o tijolo Eu só levava o tambor Lá eu cortava o pau E fazia o resto da pipa lá O resto você fazia no local? Fazia no local Ah que legal Transportava só o tambor Aí já fazia do lado do lugar que ia Do lado do lugar que ia também construir a casa Você ganhou bem dinheiro com isso? É... Não ganhava Não era bem pago pra fazer isso Não? É... Mas... Vivia disso Mas você gostava né? Gostava... Vivia disso... Já vivia do sítio também do meu pai Plantava... Entendeu? Porque isso também... O tesouro só funciona na seca Com chuva não dá Porque ele derrete... Não dá... Só funciona no período da seca A não ser que tivesse um ranchinho pra guardar né? É... Mas mesmo quando você bate no ovo tem que bater no terreiro Não tem jeito de bater dentro do rancho Não... É... Porque daí tem que ter um rancho muito grande Aham... Aí tinha que ser com sol E você queimava esse tijolo? Queimava Fazia a caieira do mesmo tijolo e queimava E queimava E queimava Quantos dias que precisa ficar aceso ali o fogo? Ah... 24 horas Só 24 horas? Só 24 horas Mas aí ficava desigual né? Não... A gente... Começava hoje bem cedo e parava amanhã de madrugada e amanhã bem cedo Dia e noite sem parar Entendi... Mas assim... Os tijolos que ficavam mais perto do fogo Eles ficavam mais bem queimados né? Mais bem queimados Aí os outros é lógico É... E os que ficavam por fora dando cobertura Ficavam queimados só um lado Outra de capa que eles falavam deles É... Ficavam queimados só um lado É a capa É... Tijolo requeimado assim... Tijolo requeimado é o que ficava na boca Ficava na boca Que recebia mais fogo Ou então tijolo Já que nós estamos conversando Seu pai mexia com lavoura Nós mexia com lavoura Meu pai, eu, meus irmãos É... A gente mexia na roça com lavoura E com gado também Com gado? Também Gado de leite Demais de leite Demais de leite É... Tirava um leitinho de primeiro Todo mundo tirava pouco leite Não mexia muito Mexia mais com roça mesmo Mas entregava o leite? Batia? Entregava já na cooperativa Já entregava? Já entregava No latão É... Meu pai O... 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 O pai dela Inclusive minha mãe é irmã do pai dela Uhum... Então a gente morava perto O mesmo sítio que era... Que era do meu pai O meu sogro tinha parte também Igual meu pai teve do... Tá certo Entendeu? O pai dela herdou do... Herdou do pai dele Uhum... E meu sogro... E meu pai herdou do sogro Tá... A minha mãe herdou do meu pai Pertinho 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 O pai dela comprou tudo que era nosso também Ô Tijolo Você sabe de onde veio seu pai e sua mãe não? Ah sei De que... Antes de vir pra Lagoinha De onde que eles eram? Não... De Lagoinha mesmo Tudo nascido na região mesmo Vocês não sabem de onde que teria vindo De outro lugar? Ah... De outro lugar não É família do Ramalho A história é só aqui É família do Ramalho Família de Matias É tudo daqui mesmo Tudo daqui Tudo daqui da região Tá certo Então... Como que era a casa que você cresceu Tijolo? A casa que eu cresci... Então... Como era todas quase Era de barro De barro e de sapé Certo? A casa que eu nasci E a casa que eu me criei Depois que a gente fez o tijolo E mudou a casa Aí foi com seu tijolo Mudou a casa Aí depois que fez o tijolo A gente construiu a casa de tijolo Aí já com teia francesa Ah com teia francesa Com teia francesa Não até em comum Tá certo E essa casa de... De... De pau com sapéu Você ajudou a... Ajudei Ajudei a fazer a do meu pai Ah é? É... Umas do meu pai Porque essa casa não maturava muito Logo eu tinha que fazer outra Maturava 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 muito? Que era o... Que era o... Forte Ripava tudo com bambu Ripava tudo na casa Deixava tudo prontinho Pra barrar fazia um mutilhão Mutilhão Bastante gente naquele dia É... Aí naquele dia você colocava bastante terra Moiava E todo mundo entrava o mutilhão inteiro Não era amassado com a mão não Amassado com o pé Com o pé E era tudo amarrado com cipó Não era com prego Não era amarrado com cipó Nada de prego Tá certo O caibo amarrado com cipó Tudo amarrado com cipó Nada de prego Mas pra amassar o barro Era mulher e homem juntos? Não Homem só Se quisesse entrar também Podia entrar também É... daí... Se quisesse entrar podia entrar Podia entrar Podia entrar Ah tá... Às vezes tinha gente que tinha uma ideia De tocar criação pro meio do barro Pra amassar É... Fazia isso também E funcionava? Funcionava um pouco Se tinha pouca gente Botava criação Demorava muito a gente Sapateando no barro até amassar Porque era muito barro Muito barro Um barro pra uma casa inteira Bastante barro Tá certo Bastante terra Que a gente cavocava e cavocava na parte de centro Uhum E depois ia mohando, mohando e depois sapateando Às vezes a gente tinha a ideia de cercar gado pra lá e pra cá Socar o gado no meio do barro pra chorar Fazia isso E aí já caia uma bosta junto ali Ah mas aí já caia também Aí ia tudo pra parede A bosta é bom né? É... Então diz que tem gente que coloca né? Mas o mais... O mais costume... É... Mas o mais costume mesmo era o povo pisar Pisar Só quando tinha pouca gente E cantava alguma coisa nessa hora ou não? Não... então... cantar... não cantava pra barrer a casa não Pra roçar pasto sim Pra roçar sim Eu cantava o mutirão que a gente fala aquele que o senhor gravou O Brão né? O Brão Tá certo, mas pra barriar não? Pra barriar não cantava Não tinha jeito Não tinha jeito Mas pra barriar também o dono da casa dava uma comidinha não dava? Dava... não, comida era por conta... sempre por conta do dono Sempre por conta do dono Sempre por conta do dono A comidinha e o aperitivo que era a pinga Isso era indispensável né? Normalmente barriava num dia só ou não? Barriava num dia só Tá Num dia só pegava e cavava Não é mesmo Miguel? Ah sim Pegava e cavava E os esteios eram de que madeira ou tijolos? Os esteios normalmente eram de jacarandá Peró abadá Peró abadá Peró abadá Jacaré 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 ou serreiro? Jacaré 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 Ele tem nome de serreiro também? Lá onde eu moro ali em São Luís Ele chama de serreiro Olha o gozado Ele tem uma serrinha Tem aquela serrinha né? Tem serrinha O senhor falou Chico Pires? Chico Pires também Que madeira que é essa que eu não conheço? Ah Chico Pires é uma cascuda Madeira cascuda Suco Pires será que é essa? Isso É de Chico Pires É Chico Pires O senhor fala Chico Pires ou Sucupira? É Sucupira Sucupira Eu que entendi errado É isso Não tá certo Alguma outra que o senhor lê? Canela preta também não? Canela também fazia Canela também Fazia Mas mesmo assim ele cortava embaixo? Ah cortava Com o tempo cortava Cortava A casa ia entortando É cortava Só que cair não cair porque era tudo travado Era tudo travado né? Verdade É mas normalmente as vezes tinha que demanchar a casa e construir O safé também a gente cobria Mas o safé era fácil quando ficava ruim de cada uns anos a gente descobria tudo Lancava outro safé Era mais fácil né? Era mais fácil Mas era assim As primeiras casas do pessoal a maioria era assim Né Miguel? Ah sim A maioria era assim E banheiro onde que era? Banheiro não tinha Banheiro não tinha Banheiro não tinha Era no mato O banho era tomado na bacia Bacia bem grande Aham Tinha água dentro da casa ou não? Não tinha também Era uma bica pra fora Tinha que buscar na bica Buscar na bica Era mais pertinho assim Era pertinho É E não tinha cano também Tinha tirado pelo rego d'água Tirado pelo rego d'água Não existia cano Cano não tinha? Não tinha não é Miguel? Aham Não tinha cano Tá certo Fazia bica de madeira E ali panhava água pra tudo Uhum Pra lavar roupa Era limpa É Era limpa As águas eram muito boas Mas a gente não tinha banheiro E a gente tinha água quente pra tomar banho Porque quentava água no fogão e colocava na bacia Colocava na bacia É Temperava a água É Tomava banho de canequinha mesmo E sabão pra se tomar banho? Que que era? Sabão pra tomar banho Sabão de pedra Sabão de cinza que nós falávamos A mãe fazia? Fazia Fazia sabão Fazia sabão E usava gordura do porco? Usava gordura de porco Usava Usava gordura mesmo Sebo Sebo de vaca também Sebo de vaca É Aquele resíduo da carne da vaca Aquele que não Que não era carne Que é o sebo Ele também colocava também Cozinhava aquilo É Fazia o sabão de pedra Sabão de Sabão de cinza Sabão de cinza Comprar o sabão de pedra também Tá Mas o sabão de cinza É que a turma gostava de tomar banho Gostava Era ardido Porque se tivesse alguma ranhão Ardia mesmo Ardia? Ardia aí Mas era bom Era bom Era bom Mas então A sua mãe comprava soda fora também ou não? Comprava também Não era com soda não Era só feito com os De coada Era com soda com de coada De coada com cinza Ponhava cinza na lata Passando água na cinza E empanhando aquilo pra colocar Colocar Entendi E botava alguma planta na de coada ou não? Ardia aí ponhava uma planta Eu esqueci o nome dela Guaxuma? Não é É uma flor que mela assim Que mela? É um mato que pega meloso Era lanceta? É Lanceta É Era flor roxinha né Era melosa Era melosa que foi Mato mamangalo é esse? Não Era erva melosa Era erva lanceta Era erva lanceta Era erva lanceta É Aí você ponhava com as flores Daí ponhava no meio O sabão ficava verdinho Ah pra ficar verdinho É Tá certo Ok E a comida que vocês comiam lá? O que que era? A comida que a gente comia A mistura que a gente comia Era quando matava porco Quando cabava E a gordura E aí não usava o óleo Era a gordura do porco Antes de pegar a comida Só assim Tá Ninguém usava o óleo pra nada Pra nada E depois que cabava a carne de porco Cabava antes de cabar a gordura Aí comia verdura Aí comia verdura Essas coisas Frango Era a mistura Até que matasse outro porco Mas que só matava outro porco Quando cabava a gordura Você entendeu? Tá certo Quando cabava a gordura Já ia deixando outro porco no jeito Cabava a gordura Matava aquele Tinha mistura de porco Até acabar a carne de porco A gordura acabava sempre Muito depois E depois quando ela acabava A mistura que a gente usava Era a carne de frango caipira Que a gente também criava Batatinha que a gente plantava E verdura de horta Arfaces Mas vocês não comiam Taioba, serralha? Comia Comia também? Comia também Sem problema Aquele caruru também comia? O caruru também comia Olha que legal Porque não é todo mundo Que comia isso aí não Eu perguntei pro Miguel no caminho Ele falou assim Eu comi uma vez e não gostei Não é tudo que gostava Não é tudo não Arroz também Vocês comiam arroz também? Arroz a gente comia também A gente plantava Plantava arroz Plantava arroz Socava no pilão Na mão Ah isso aqui? Esse aí é do arroz Isso aí que é do arroz seu? É Olha que arrozal bonito A gente socava no pilão Nossa mas tudo aí Até perder de vista é o arroz É arroz Mas esse tempo a gente já plantava Quem que é na foto? Ah mas daí na foto É o Tom que tá aqui Mas aqui já é aqui Quando eu morreu aqui já Aqui já Quando nós já era casados Sabe? Aham Já nós plantemos um harto ali Tá certo Ah as fotos de arroz É o arroz seus então né? É arroz nosso mesmo As fotos depois a gente vai Depois você vê a foto Eu vou entrevistar a senhora separado Porque o tijolo ele rouba A voz dele é alta E ele gosta de falar Então ele não deixa os outros falar Como ele tava falando A gente fritava Mas a gente A gente cozinhava um pedação grandão assim Ferventava bem Ferventava fritava Ponhava na gordura Guardava na gordura Isso que eu ia perguntar Eu ia perguntar isso agora Guardava na lata Guardava na lata Guardava na lata de gordura Aham Que as pedação da idade Enturnava bastante Que ele falou que a carne acabava antes né? Acabava Daí era um posto na lata Na gordura Era umas latas bacanas que tinha antigamente Aham Você ponhava com as pedação grandão Na gordura Não tinha geladeira não Tá certo Ô tijolo Vamos voltar pra você aqui O que que era o café da manhã dos seus? O café da manhã era café com leite e farinha de mizual Dessa farinha que eu te mostrei Aqui é a farinha de milho É A gente fazia bolinho frito E fazia também bolinho frito Bolinho de chuva Do porvilho também Mas vocês faziam farinha de mandioca e de milho? Fazia farinha de mandioca e farinha de milho Fazia as duas Fazia as duas Fazia as duas Na casa do meu pai a gente fazia as duas Tinha o mojolo E tinha o aparelho de fazer farinha de mandioca Mas não era virado na água não Virava com a mão Virava com a mão Virava com a mão Aham Dava trabalho então Dava trabalho Tá certo Virava com a mão No começo virava com a mão Depois que veio Veio o ponho na água Tá certo É E você falou que comia carne de porco e carne de frango Pode passar meu irmão Não tem problema em passar na frente não Vocês caçavam também não? Ah caçavam É Eu nunca Não era de caçar Não era Mas o pessoal caçava Aham Você comia caça? Meus tios Irmãos da minha mãe Era caçador Caçava paca Nesse tempo era liberado né Você comia? Comia Você não tinha problema de comer não? Não tinha Paca Lagarto Caçava Eu nunca fui de caçar Nunca Nunca tive espingarda Nunca tive espingarda pra caçar Nada pra nada Pra nada Nunca tive arma de fogo pra nada Muito bem Deixa eu te ver Não tinha Ah eu não tinha Ele fez vender Muito bem viu Eu gostei disso viu Eu nunca tive arma de fogo de jeito nenhum Eu também nunca tive e acho que não serve pra nada Nunca tive agora piorou ainda né Agora piorou Proibido Proibido E nem na época que o pessoal usava aquilo como diversão Pra mim caçar não era diversão Eu não gostava Não gostava Eu tinha dó da caça Eu queria mais que ela ficasse lá no mato mesmo Você entendeu? Mas não é que eu não gostasse de comer Gostava Gostava Nós tínhamos comia Mas não tinha essa intenção Não tinha isso por diversão Não tinha Diversão minha sempre era cantar mesmo Cantar sempre Já que você tá falando isso Então você não botava passarinho na gaiola né? Ah não Não botava não Nunca De jeito nenhum De jeito nenhum Só tem Gaiola e eu sortava 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 e criava sortos com quireira Até agora tem no casinho ali Sei Você alimenta os passarinhos É Você começou a ajudar os seus pais com que idade Tijolo? Aí eu comecei a ajudar meus pais depois que eu saí da escola Porque de primeira a gente estudava muito velho Porque era muito longe pra gente ir na escola A gente andava dez quilômetros, oito quilômetros pra ir na escola E era muito longe e a gente não tinha tempo de trabalhar no período que a gente tava estudando Eu comecei a ajudar meu pai a partir de treze, quatorze anos pra frente Sei Antes a gente só estudava Então você começou a estudar com que idade? Eu comecei a estudar com... eu estudei pouco Comecei a estudar com uns oito anos Oito anos Oito, nove anos Estudei pouco Não estudei muito E antes disso? O que você fazia? Antes disso não fazia... ajudava um pouco meu pai Mas daí não ajudava muito pouco Levava o leite no ponto Você entendeu? No cavalo Levava o leite no ponto Tocava a vaca Eram essas coisinhas Na roça quase que não trabalhava Porque daí era muito criança Mas e o que você fazia no resto do tempo? Eu quero saber agora No resto do tempo Reinava com as outras crianças Quero saber o que que era essas reinações aí A reinação era fácil Pode contar Era fácil Hoje criança nenhum usa A gente fazia... A gente fazia parceria com outras crianças Pra fazer aquele carrinho de quatro rodas Pra rodar na ladeira Porque de primeira parece que era tudo difícil da gente comprar Até pra comprar prego parece que era difícil E a gente também não sabia fazer A gente comprava o prego, comprava as coisas E fazia aquele carrinho Que você levava lá em cima e vinha nele até embaixo Isso... a gente fazia isso E também tinha uma canoa que a gente pegava do coqueiro Que a gente também deixava na ladeira e rodava nela também Esse é o que a gente fazia muito Fazia balanço com cipó Nem era com corda Na árvore assim Sentava naquele balanço pra balançar Mas não era nem com corda Era com cipó Certo... Corda quase não havia A corda que havia pra gente amarrar a vaca Era uma corda de cauda de animal Que os caras trançavam pra fazer E de crina de cavalo também De crina de cavalo Era corda de sedem que a gente fazia Né Miguel? Sedem Vamos lá Eu ia lá Às vezes arrebentava o cipó a carrinha Porque o cipó ia gastando E não ia pra lá pra cá É... Quantos irmãos que vocês eram tijolos? Nós... Nós éramos em... Oito irmãos Oito E você era... O mais velho Você é o mais velho de todos? Sou o mais velho de todos Mas então você deu um exemplo pra eles então É... Dei o exemplo de fazer uma partida Acho que... Não... Assim porque o mais velho sempre assim É... Tem que cuidar dos mais novos né Ah sim Mas e... O seu pai então tinha empregado pra ajudar ele ou não tinha? O meu pai nunca tinha empregado Eu tinha meieiro Tinha meieiro? Meieiro Parceiro Aquele que ele dava a terra preparada E ele fazia o resto e repartia no fim Porque assim... Era o milho, feijão, arroz É que eu escuto falar que as crianças começavam a ajudar mais cedo os pais né? Começava... A gente começava a ir atrás com a enxadinha Mas não era nem ajudar Era só por ir Não pode considerar né? É... Não pode nem considerar como ajudora aquilo Mas você foi o mais velho de oito irmãos De outros irmãos todos Você viu os seus irmãos nascem então? Ah vi Como que era quando ia nascer assim? É... Quando ia... então... Ah mas isso eu vi É... Não tinha hospital Não tinha médico Cidade de Guará mesmo tinha um médico Um médico Nas outras cidades pequenas não tinha Então quando ficava doente Quando ficava doente nascia em casa parteira que eles falavam Tinha umas mulheres que sabia fazer o parto E aquelas mulheres que faziam o parto Mas aquelas mulheres quando a minha mãe estava grávida A mulher já vinha antes e ficava ali Porque não tinha nenhum exame para saber exatamente o dia que ia nascer Não tinha nenhum exame nenhum nada para saber o dia que ia nascer Então a mulher já falava assim Olha... agora tarde isso tem que vir para minha casa A mulher vinha e ia atrasar e ficava até mês ali esperando Porque quando ficava doente ou as vezes que ficava doente Que não trazia parteira tem que correr de a cavalo buscar a parteira Correndo Ia buscar a parteira Mas já estava conversado com a parteira Ela já estava sabendo Esperando em qualquer momento Ia buscar Aí a gente ia num cavalo Você ia às vezes? Eu ia Eu ia buscar mesmo depois que eu casei Eu fui buscar a parteira para as outras pessoas Não é mesmo? E fui várias vezes Aí a gente ia de noite Sempre ficava doente de qualquer hora Ia de noite A gente voltava a pé e a parteira voltava a cavalo Ah... a parteira ia na frente então Voltava a cavalo Não ia, vinha junto com a gente mesmo Eu escutei umas histórias tijolo Que é para as crianças né Os pais falavam para elas assim ó A parteira trouxe na bolsa Ah é Para aquelas crianças pequenas É Que Que Queria explicação Isso A gente dizia que ela Não Ela trouxe para nós essa criança A parteira trouxe Ela veio e trouxe Ela tinha vindo e feito parto A gente dizia Ela veio essa noite e trouxe Aham Aí ela também falava A parteira falava Eu trouxe aí o irmãozinho seu Para não ter que contar como é que era Para não ter que contar como é que era Para não ter que contar como é que era É Tá certo Então tá bom E aí assim Depois que a mulher dava a luz né Nascia a criança Tinha que fazer o resguardo e a dieta né Ah sim 41 dias A sua mãe fazia isso? Fazia E comia frango durante o resguardo O resguardo inteiro O resguardo inteiro O resguardo inteiro Então o que mais que tinha? Tinha um negócio de 7 dias Que não podia sair a criança Também não tinha mal de 7 dias Tinha Tinha 7 dias que tinha que ficar com a luz acesa Porque Porque a criança Tinha que ficar com a luz acesa Eu não sei porque O que que era? A senhora sabe Dora Mirna? Ah Por que que tinha que ficar com a luz acesa ou não? Antes de batizar Tinha que ficar com a luz acesa Antes de batizar Eles eram pagãos Ah Porque era pagão Até batizar Tá Deve ficar de ser pagão Daí eles põem uma tesoura pendurada assim Com a coisa só na parede Aham E com o terço pendurado também? Com o terço também Tesouro e o terço Pra que que servia isso será? Ah daí isso aí Eu não sei explicar Mas fazia isso Fazia Tá certo Até Às vezes ele levava um mês para batizar Daí Daí ficava acesa a luz Tinha que ficar até batizar Tinha que ficar até batizar Tudinho Tá certo Mês inteiro E o umbigo? Fazia o que com o umbigo? O umbigo você guardava num vidro E guardava e deixava guardado? Guardado Porque algum usava enterrar né? Usava enterrar Enterrar também Mas era enterrar Não A mãe tinha guardado junto com o tarco Guardava com o talco E depois dentro de um vidro o talco guardava todo mundo Depois que daí consumiu Guardava também O tempo tinha A mãe em casa e eu lembro que enterrava Lembra por que que enterrava o tijolo? Eu não sei por que que enterrava Mas enterrava? Eu enterrava Eu enterrei tudo A senhora enterrou? Enterrei Enterrava num lugar especial ou qualquer lugar? Qualquer lugar né Enterrava assim Era de chão Você enterrava na casa? Era de chão Normalmente enterrava no quarto embaixo da cama Era de chão 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 Tá certo Era de chão Era de chão Cada um que esteve Quem fazia porque não durava muito né? Não durava Era um trabalhão danado pra fazer outro Aham Daí tinha que puxar no bolho As esteiras, as madeiras e tudo E levantar a casa Daí o barreamento É do jeito que falou né Juntava um bandão de gente lá Aham E sentava uma pinga de Deus lá E caia no barro né E os pau eram mais ou menos mesmo As esteiras, essas madeiras que vocês usavam né Ah sim Fazia o barreteamento, essas coisas né Aham Amarrado com esse pó né O Miguel, eu sei que você começou a ajudar o pai mais cedo Ah, desde uns 10 anos máximo Já estava no eito E você foi pra escola ou não? Não, eu não tive escola Não tive um dia de escola Não teve um dia No entanto não sei leitura nenhuma Só acima meu nome muito Por que você não foi na escola? Porque nesse tempo a gente Eu não queria mesmo ir Não era muito obrigado Hoje é obrigado né Nesse tempo não era obrigado E aí a gente gastava mais de trabalhar aqui na escola Aham Então a gente ia no eito com o pai E na escola a gente não foi Só que hoje a gente teve a falta que faz viu É Pelo menos um pouco né Nossa, foi muita falta né Você acha que fez falta pra você então? Ah, bastante, bastante Mas a gente não estudou nada hoje Não tenho na escola Daí a gente... E as suas brincadeiras? Ah, as brincadeiras... Você contou umas diferentes aí pra mim né Isso Pode falar, não tem vergonha não Pois é, mas né Fazer que os carrinhos Brincar com os trinhos Fazer pelota de barro né Enxugar no fogo pra ele ficar bem forte né Você fazia com pelota de barro? É Com bastante liga E fazia Colocava num tampão de folha Colocava ali e carcava por baixo aquilo ali Ficava até... Até azul de... De forte... Mas aí caçava passarinho E vocês comiam os passarinhos? Comia Comia Mas a mãe que fazia ou vocês que faziam mesmo? A mãe fazia... Mãe eu perdi minha mãe muito cedo A gente mesmo fazia as madrastas que a gente fazia As madrastas fazia? Minha mãe eu perdi 4 anos 4 anos E ela morreu de parto também Nesses assuntos Ah morreu de parto Sempre não tinha recurso né Só tinha um médico em Guará Não era longe né Ela ficou ruim Quando ficou chamada a médica Antes do médico chegar em casa Ela faleceu Eu não perguntei para o tijolo Vou perguntar para você agora Negócio de médico né É... Quando ficava doente De certo tinha alguns chá que vocês faziam né Ah é só remédio caseiro Só remédio caseiro Você lembra alguns remédio caseiro ou não? Se lembrar você pode falar também Então é... O remédio mais conhecido aí É... Oxidreira É... Hortilã Essas coisas né O remédio que existia né O Krav Magal como você está falando Que é remédio de masticadura Masticadura É... Eu fui picado de cobra Não procurei médio Eu era pequeno E aí o que aconteceu? Daí não aconteceu nada Sabe o que aconteceu? Meu pai era sempre novo Tinha os dentes muito bons Ele puxou o veneno Colocou um punhado de fumo na boca Colocou a boca lá na cisura onde feriu né E puxou o veneno da cobra Eu era criança mas foi susto Outro dia em diante eu estava bom Você falou cisura O que que é cisura é um corte? Cisura é corte Onde fere né Ah o ferimento É uma cisura É... É que essas palavras é interessante Porque na cidade não tem esse nome Não sabe isso aí né Não sabe que não É... Mas você nem passou mal da picada cobra? Passei um pouco mais Foi um susto porque eu era criança né Aham Eu era criança e me assustei muito com aquilo Mas de certo ela tinha pouco veneno também né É... Mas daí enxou Eles me amarraram a perna minha com o cipó Pra cima onde feriu né Aquilo ali enxou até o cipó Onde está amarrado Daí o pai puxou os venenos lá Doidinha pra frente eu estava bom Não tive nada né Mas... E... Mas e benzedor? Tinha benzedor não? Curador? Tinha mas nem procuraram benzedor não Não procurava Benzedor morava muito longe Morava longe É... Ou se fosse morrer até chegar lá a gente morria Chegava... É... É longe Ou retinha às vezes é doce Vou perguntar um negócio dos remédios também Ô Tijolo você lembra que remédio que usava na... Seu pai e sua mãe de mato assim não? Já lembro Pode falar mais? Já lembro sim hortelã Que tinha na horta É os mais comuns É os mais comuns É os mais comuns Esse pra criança, pra bicha Era hortelã Ah tinha o mentruz também né? Tinha O mentruz Mentruz pra que que era? Mentruz pra machucadura Pra machucadura? Machucadura Não era pra bicha? Não 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 Pra bicha era hortelã 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 Pra machucadura que era o mentruz Leite ferrado fazia ou não? Fazia Queimava açúcar Queimava açúcar né? É pra tosse Era pra tosse? Queimava açúcar e ponhava o leite Tá Mas de jogar a ferradura dentro do leite não? Isso é pra criança aguada Isso pra criança aguada É isso aí é Tinha Fazia também Tinha Fazia E tem umas plantas do mato também? Gentil por exemplo Tem usava Usava? Isso que eu lembro usava pra animais Pra cavalo Não pra gente E quando que usava o gentil pra criação? Porque quando a criação tava feia eu acho que era remédio de verme que a gente aplica hoje que substitui aquilo Tava pelas mesmas É eu usava aquilo gentil Dava fazer um chá? Eu não lidava com o cavalo e dava na boca do cavalo E cipó de São Domingo você conhece? Cipó de São Domingo eu já vi falar não conheço Nunca usaram também? Não conheci cipó de São João Cipó de São João É mas só servia pra amarrar as coisas Não era remédio Eu acho que é dos mineiros Os mineiros que trouxeram isso aí Tal de cipolagem e cipó de São Domingo é o mesmo Ah sim Tinha mais algum do mato que vocês usavam assim? Tem um cipó de sumo, né? Remédio de grosseira Ah, cipó de sumo Remédio de grosseira O cozinheiro lava o corpo Lava o corpo É o cipó de sumo É um cipó de sumo É um cipó de sumo E qual era a cor da viola? É um pouco mais encarnado Acho que agora nem tem mais Não existe mais Não existe? Ou o pessoal não usa mais? É porque tem outros remédios, né? O pessoal não usa mais remédio de mato Ô Miguel No carro quando a gente tava vindo aqui Você falou que vocês caçavam, né? Ah não é caçavam? Você caçava o que? Ah, passarinho que pintasse na frente E achou Não, você falou que caçava bicho maior Não, é tudo Pode falar Antigamente podia Pode ficar tranquilo Podia, podia Não, mas era tudo que pintasse na frente Era passarinho, era tatu, era taca Era o que era caça na frente, né? Tá sério Mas você tinha uma espingalha? Você caçava com espingalha também? Eu tinha uns três ou quatro lá em casa Tinha três ou quatro? É, porque meu pai era muito caçador, sabe? E que bicho vocês caçavam? Então, meu pai caçava muito tatu Tatu? É, tinha os cachorros bons De caçá-la, né? Às vezes ele tava tranquilo, dormindo Era ali pra meia-noite Porque o pai chamou Opa, levanta Porque o cachorro tá pegando Mas ele levantava o resto da noite, né? O resto da noite Que dano com isso aí Caçava muito Daí depois, como eu falei Hoje... Hoje eu não tenho coragem de pegar um estilinho E dar uma pelotada no passarinho Tenho muita dó Arrependido do que fiz Mas já era, né? Passou, passou Ah, mas a gente faz na época que... É... A gente tem outra cabeça, né? É verdade, mas se... Hoje eu não tenho coragem mais não O passarinho de gaiola, então... Isso eu nunca gostei Nem no tempo de criança Isso eu detesto Eu acho que é um absurdo O cara prender o passarinho da gaiola Tá certo É... Mas então, se não tinha caça Vocês comiam o que de carne? Ah... Era frango também, né? Que criava frango Mais frango Porco também não Porco veio servar uns porquinhos Mas era raro, né? Era mais... É... Mais frango, né? Porco era mais... Sim... E vocês faziam em casa farinha também, não? Não Não chegam fazendo Comprava então? Comprava tudo, é... Comprava E o açúcar, garapa, vocês faziam ou não? Uma vez, né? Conseguimos um ronadinho e gente, né? Algumas vezes, né? Faziam o café de garapa, sabe? Se não comprava Mas assim... Também era muito... Muito raro De vez em quando, só, né? Mas era açúcar cristal mesmo, né? Ah, comprava açúcar cristal? É, açúcar cristal Aquele mais branco assim Isso, é... Eu usava muito, né? Tá certo Mas... O açúcar... De café de garapa É... Algumas vezes só Mas era comprado Arroz, assim... Quando a gente era criança Também a gente plantava, né? Você começou a ajudar com que idade mesmo? Ah... Uns oito, dez anos Você começou mais cedo, né? Ah, isso... Uns oito, dez anos Eu já tava noito com o pai, né? Porque a gente, toda a gente foi pobre, né? Então a gente tem que trabalhar, né? Tá certo? Aham... Era pouco, mas... Calma, tem que ajudar o pai, né? Daí a gente... Quer tocar mais uma musiquinha, então? Vamos lá Calma, né? Depois eu queria entrevistar a dona Normina Ah, mas pode entrevistar! Chega mais pertinho com a dona São caro, né? Só caro... A manhã de gaã, de céu no braço Achei no chão do terreiro uma sementinha Pensei logo em plantar no chão molhado O tempo vai ser depressa e a vacidade Chegou como chega a noite ao cair da tarde Meio morar na fazenda uma caboclinha Graciosa, bela e meiga na flor da idade Iniciou seu rumo entre eu e ela Na sombra e a cor chegando e deu uma paideira Meio morar na rosa com muita esperança Que escolhe de um caíno daquela roceira Partemos do casamento profissional Pra mim só existia ela, pra ela só eu Por uma e uma semana pra nós, pequeno A minha própria prometida, que eu e de morrer Iniciou seu rumo entre eu e ela Na sombra e a cor chegando e deu uma paideira E a cor chegando e deu uma paideira Que eu e de um caíno daquela roceira Partemos do casamento profissional Pra mim só existia ela, pra ela só eu Pra mim só existia ela, pra ela só eu Arranquei um pé de rosa na primavera E prontei na sepultura de minha amada Toda tarde eu molhava com o meu pranto Arroseira foi mochando e acabou sonhada Ajuda foi pou embora e o sol ardente Ajuda a sua pão e embora e o sol ardente Ajuda a minha avanzeira, aço é como eu tranto Só não mandou a saudade da capocrinha Eu vejo a tua imagem e a todos os meus Por isso que vivo longe da minha terra Seguindo na longa entrada de minhas vidas Procuro viver sorrindo, mas não, não, não Eu choro me recordar, amada querida O destino como sempre é caprichoso Mas cheio de festões e de sonho louco Tal qual aquela roseira e a minha amada Eu preciso que também vou morrer nos corpos Essa é longa, né? É, agora tá certinho, né? Ô dona Ormina, vamos começar do seu nome Como que é o seu nome completo? Meu nome completo é Ormina Ramalho de Campos Nasci de onde, dona Ormina? No Rio do Peixe Rio do Peixe Perto dele, lá onde ele nasceu Lagoinha Lagoinha Adáfrica, o senhor nasceu? 1950 26 de abril de 1950 26 de abril Dona Ormina, como que era o lugar que o senhor nasceu? Ah, era a mesma coisa a casa dele Era a casa de sapé mesmo Aham De barro O fogão era feito de teipa De barro, de terra, sabe? Aham Fazia, socava bem a terra assim Daí, feia de teipa De terra A senhora ajudava a fazer esse fogão ou não? Ah, eu vi fazendo só ajudar Eu não cheguei a ajudar Mas rebocar o fogão Ah, rebocar, rebocar com barro branco Barro branco? É, com água Rebocava a parede, tudo com barro branco Com água Esse barro branco tinha nome ou era... Era barro branco mesmo Você pegava Barro branco? É, você achava um barro branco Todo mundo pegava no que lugar Pra rebocar Vocês eram quanto irmão? Eram 11 11 irmão? E a senhora... Eu era a primeira Também é uma ideia? Mais velha Aham Tem um irmão que morreu que era dois anos mais novo que eu Ajudou a carriar os seus irmãos? Ajudou Até uma vez a minha irmã se queimou Ficou só eu e as crianças mais pequenas Eu tomava conta deles E as mais pequenas barrei a casa Eu fazia comida, lavava roupa e levava comida pro camarada na roça que era no terra Sim, mas a senhora ajudava de vez em quando na enxada também? Ajudava Pra finar, pra roçar? Ajudava, tirava leite Tirava leite também? Doze anos tirava leite Doze anos? É, eu e o meu irmão E a senhora foi na escola? Chegou na escola? Eu cheguei na escola longe, levava o leite no pônei, deixava o cavalo no passo de um homem lá E de tarde vim e trazia os latão Mas eu tinha só dois anos na escola e não aprendia a ler também Não aprendeu muito não Daí logo eu saí pra cuidar dos irmãos Certo Aí não aprendi a ler Esse é o meu nome bem Mas pela senhora, a senhora queria ter continuado estudando? Aí eu queria porque os outros irmãos meus continuaram estudando E eles tudo eles sabem ler e eu não sei E a senhora não sabe? Só eu que não sei Porque motivo de olhar eles mesmo Que a mãe não era capaz de olhar e tirar leite também, né? Não dava conta de tudo, né? Eu tinha oito anos E a senhora brincava do que quando era criança? A gente brincava de pular corda Criançada tudo Cantava alguma coisa ou não? Não, cantava não Não? Não Daí a gente pegava essa mamangava Até que eu apanhei esse dia até Mamangava azul A gente pegava com a bassoura assim Derrubava ela, ponhava no bastinho, ponhava a tampa em cima E eu ficava cantando Daí quando eu quebrei Eu fui pegar mamangava na parede Com a bassoura E daí o quadro de santo caiu Um anjo Aí meu pai veio de tarde Deu de mim de cinto Foi só a vez que eu apanhei Foi só essa vez A única vez Eu tinha 10 anos Essa mamangava azul que a senhora fala Não é a cigarra que canta? Não, não é É uma mamangava mesmo É abelha mesmo? É mamangava grande assim Ela é meio azul Sei Mas ela não picava? Ah, acho que se ela caísse Ela não dá Não mordeu nós Nunca mordeu nós Nunca mordeu Mas se ela cair e morta Se você pisasse nela Ela mordia E o ferrão grudava na gente Ah, tá Aí mordia Ela não morria logo, sabe? Tá, então ela não era muito brava, né? Não era Quem mais que a senhora brincava? De roda? Que a senhora falou? De ciranda, cirandinha Ciranda, cirandinha De roda Ficavam no meio assim, sabe? Mas boneca, vocês não tinham boneca? Eu tinha boneca Mas era boneca de sabugo Sim Fazia que as bonecas de sabugo Quem fazia? Nós mesmos, meninada Tudo Colegas aqui em casa E roupinha tudo? Fazia roupinha tudo Põe na boneca de sabugo Aham Era brinquedo nosso Culeitinho Tá E os moleque fazia Fazia mangueirinho E tinha uns pepino Dava assim Eu fazia, fazia perninho Fazia vaquinho Sim E fazia mangueirinho assim Aham Brincar no chão Os colegas dos meus irmãos Ah Mas vocês brincavam todo dia? Tinha tempo pra brincar? Ah, tinha de domingo só que Só no domingo Só no domingo Que dava pra brincar Só no domingo Que dava pra brincar Aham Meia semana Não dava não Nós trabalhava Trabalhava Ele dá de 10 anos Eu esqueci de perguntar Para os outros Vocês tinham sapato Quando era criança ou não? Tinha chinelo e barbante Tinha chinelo e barbante? Tinha A gente ia na Lagoinha De a pé com a minha tia Aham Daí ela levava nós de a pé Era eu que ia de a pé Eu era mais velho E ia de a pé com ela Ia descalço E chegava perto da Lagoinha Tinha umas torneiras lá Umas biquinhas d'água lá Lavava o pé E cachava Daí quando voltava embora De novo Era do mesmo jeito Tirava e vinha descalço Aham E Agora vamos passar para a parte Que a senhora conheceu O seu O seu Antônio né A gente já vivia junto Com a casa nossa Era perto Era vizinho Enxergava a outra casa Já? Já Mas e quando vocês começaram A interessar um pelo outro A senhora lembra? Ah Daí a gente não lembra A gente namorou um ano só E já casamos É? É Mas e assim Mas quem que foi falar com quem primeiro? Ah foi ele? Ele que veio Ele que veio falar primeiro Eu não falava direto Mandava falar Mandava os outros falar Ah mandava falar Se queria namorar Mas mandava bilhete Ou eu mandava recado? Mandava recado de boca a boca mesmo Recado de boca É Daí a gente namorou Daí depois foi o cara lá pedir o casamento O rapaz lá E ele foi pedir? Não O rapaz foi pedir pra ele Eu tinha vergonha Eu tinha vergonha O senhor não mandou o pai Não foi direto falar com o pai Não Não foi não Não fui não Falei só depois Falou depois Falou depois É né Moremos em casa Assim depois casamos Mas vocês namoraram um ano então? É Mas como que ia namorar naquela época? Não é igual hoje Não Não é igual hoje não Só pega na mão Só assim Um beijo Não nada Ah pegava na mão Pegava na mão só E era em casa também Não era fora não Aham Ficaram um ano assim E teve festa no casamento? Teve Teve Festona mesmo no casamento nosso É Onde foi? Na roça ou na cidade? Foi na roça Deixa eu falar Vai lá Vai lá Foi na roça Na roça Foi ter todos os casamentos Do meu irmão Todos os meus irmãos Teve festa Teve festa Teve Janta Essas coisas E vocês casaram na matriz? Caseiamos na matriz De Lagoinha De Lagoinha De Lagoinha E quem que fez vestido de noiva? Roupa? Quem que fez? A gente comprou na sala do milagre O que que é a sala do milagre? A sala do milagre lá é parecida Vende roupa? Vende vestido É esse vestido ali Ah vamos mostrar a foto? É a foto Acho que eu vou fazer assim Aí daí ela fez promessa Que tava chuvarado E fez promessa pra não chover Quem que fez? A minha mãe Daí não choveu no dia do casamento Daí nós levei o vestido e volta lá Deva a nossa senhora Ah então Se não chovesse Aí devolvia o vestido Choveu a semana inteira Semana inteira E no dia não choveu Aí no dela Fale assim Se não chovesse no dia do casamento Que ia levar o vestido pra nossa senhora Daí nós vamos levar E aí leva a nossa senhora E deixa ali Deixa lá Eles vendem pra outro Eles vendem pra outro A senhora foi morar junto com o seu Antônio E como é que a senhora sabia Como que tinha que cuidar de uma casa Como que fazia pra cuidar de filho Pra ter filho A sua mãe explicava pra senhora? Não explicava nada não Então como que a senhora aprendia as coisas? Como que era assim? Era fazendo mesmo? É Tinha que fazer e ver como que era A gente punhava as crianças num cavalo E ia pra casa da minha mãe A senhora pedia ajuda de vez em quando pra ela ou não? Tinha uma Na que eu sanderava a tia nossa Que foi que o meu avô casou com a mãe dela Ela me ajudava muito Sim Porque eles moram aqui embaixo mesmo Mas a senhora na sua casa Tinha farinha? Fazia farinha? Não, na minha casa não fazia farinha Quando a senhora era criança não? Não Só arava terra Tirava leite só Arava terra e tirava leite É, e criava porco Então, mas a farinha vocês comprava? Farinha não é, comprava Só na casa da mãe dele que fazia O açúcar vocês comprava também? Açúcar comprava de saco Comprava de saco Saco branco Mas era aquele açúcar escuro ou era açúcar branco? Cristal Era cristal já É, todas as coisas eram no saco branco Aham Farela era em saco branco Você fazia lençol, bordava É Quando eu casei eu bordei dois lençol e fronha Tudo De saco Fazia tudo de saco E a roupa que vocês usavam? A roupa também O meu pai usava roupa de saco também De saco Branco também Fazia camisa, tudo de saco branco Tá certo Camisa, fazia de saco branco E a senhora aprendeu a costurar com a sua mãe? Não Não, eu não aprendi a costurar não Não A minha mãe não sabia costurar Não? Não Bordar que a senhora falou que bordava Bordar que eu bordava Ah, mas costurar roupa não Bordar, eu aprendi a bordar bem E cozinhar, como é que foi? A senhora já sabia? Cozinhar, eu aprendi sozinho Aprendeu fazendo Olhando a mãe fazer Olhando a mãe fazer Fazer sozinho O que a senhora gostava mais de fazer? Ah, eu gostava de fazer frango Frango? É É a comida prefeita Frango, bolo Sabe matar um frango? Sei matar frango Que até uma vez ia sair daí Sair pra assiar E deixou nós lá Com as crianças lá Quando ele chegou Eu tinha matado o frango Eu tinha feito tudo Eu tinha matado, tinha picado Tava feita a janta Já tava pronta Aí o meu pai disse Ela é sabida pra caramba Já fez tudo A sua mãe pensou que ia fazer a janta A pessoa já tava tudo pronta Eles gostaram então Gostaram Daí dessa dia em diante Daí eu comecei Matar frango Fazer as coisas Matar porco a senhora sabe Matar também não? Matar porco eu sei abrir só Abrir eu sei Limpar e abrir Limpar e abrir Tudo certinho O que eu aceito é mais Que o Toy Então o Toy nem sabe Ele nem sabe Não Só que agora Não tem mais porco Agora eu não faço mais E doce, rosca, bolo? Doce eu fazia também Fazia? Fazia doce de abóbio Doce de cinto Agora vocês não comem mais, né? Agora nós não comem mais Agora nós não faz mais Mas nós fazia muito E vocês faziam aquele Algo bolão na brasa? Aquele bolo Fazia Fazia bolo na brasa Porque a senhora Ponhava no vasinho de ferro Ponhava a tampa em cima E assava o bolão Na casa da minha mãe Sempre eu fazia E hoje em dia A senhora ainda faz Alguma comida Que a senhora aprendeu lá atrás Do jeito que fazia antigamente? Fazia Frango com batata Hoje a senhora faz ainda? Faço ainda O frango caipira? É Só que o meu marido Não gosta mais de frango caipira O que? Ele não gosta mais Ele prefere o outro? Prefere o branco Nossa, mas é que é o contrário É o contrário Comi Agora ele disse Que aquele cheirinho do frango Diz que enjoa ele Certo Mas daí o pessoal fala assim Mas você é bobo mesmo Querer comer frango branco Você não sabe Do que jeito que é criado Porque tanto remédio nele Melhora é o caipira mesmo Ah, mas eu não gosto mais Aham Eu não gosto E o óleo A senhora usa óleo? O óleo agora eu uso só óleo Por que a senhora não usa mais banha? Ah, porque tem consterol alto Tem triglicéride alto Diz que não pode comer Diz que não, né? É Mas assunto lá com o médico Porque eles já estão mudando isso aí, viu? Eles estão falando que não é a carne de porco Que dá isso aí Eu acho que não é mesmo Porque o meu pai morreu com 73 anos E nós fomos criados com gordura Depois que passemos a comer óleo Que começou a ficar doente Depois que começou a aparecer esse óleo Eu penso que começou a aparecer as doenças Quando tinha gordura Ninguém era doente Pois é Depois que começou a aparecer essas comidas latadas O pessoal começaram a ficar doente Então, conversa com o médico Lá assunto com ele Eu acho que a carne de vaca A gordura de porco É a melhor gordura pra você comer Porque ela derreça Se tá picando Ela tá derretendo na mão E a gordura de vaca não derrete Você pica e não derrete É isso mesmo Só que agora eu como Vai mal pra variz Começa a dar coceiro na variz A gordura de porco? É Eu como, de vez em quando Eu como, mas eu sei que dá coceiro Ô dona Hermina Você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 5 Vou fazer 67 dias 67 Dia 26 de abril Então Vou completar 67 anos A senhora já morou na cidade alguma vez? Nunca morei Nunca morou? Não E não quer morar também? Não quero Eu fico na Lagoinha agora Fiquei 15 dias Com um polbremo da coluna Muito sério demais E um polbremo de coração também Que eu tô com ele Mas daí agora Graças a Deus Eu tô bem melhor Tô pra roça agora Gertei pra roça de novo Que é o lugar que a senhora gosta É o lugar que eu gosto Porque eu fui nascido na roça Toda vida Gosto de roça Por que que a roça é melhor que a cidade? Ah, é mais gostoso Você tem, ó É galinho Cria uns pintinhos Ver nascer tudo Daí a gente fica cuidando A gente fica lá Fica com vontade de ir embora Vim embora pra roça Então, a senhora tá com 67 anos Daqui pra frente O que que a senhora espera da sua vida? Tem alguma coisa que a senhora ainda quer fazer? Algum sonho? Ah, passear só, né? Quer passear? Ah, quero passear ainda Muito ainda Quer ir pra onde? Ah, já Eu tenho vontade de ir pro Rio Não conhece o Rio? Não conheço Aham Em São Paulo Eu fui de uma vez só Aham Fui lá Fui lá Ver um parente nosso lá Que tinha morrido, sabe? Fomos só uma vez Foi com meu pai até Saímos duas horas da manhã Pra ir no enterro Mas então O que que a senhora quer conhecer Além do Rio de Janeiro? O que que a senhora quer conhecer mais? Ah Daí eu não sei o que mais E quando a senhora vai passear O que que a senhora quer ir? A senhora quer ir nos pontos turísticos? Ou quer conhecer Ah, quer conhecer as coisas antigas Antiga? É O que que é as coisas antigas no Rio? O que que é? Ah, lá no Rio Não tem aqueles bondinhos Que vai lá no Cristo O pai falou que é muito bonito lá Meu pai foi uma vez, ah Olha, eu tenho vontade A senhora tem vontade Isso a senhora quer fazer ainda? Isso ainda eu quero fazer ainda Legal Deus ajuda que a senhora consiga Ah, obrigada Ô, dona Ormina Você a senhora vê televisão? Vejo Mas vejo só música e pira Só música e pira? Só música e pira Novela nunca, nunca vejo Não? Não, não sento pra ver novela De terça-feira, segunda-feira E sexta-feira nós dormimos dez horas da noite Porque nós assisto a Ana Aquela Marizã Assisto o buchão do programa De domingo é só o programa na sexta Certo No rádio também é programa O rádio também é programa A mesma coisa E notícias a senhora não vê? Ah, notícias eu vejo Mas vejo muito pouco E TV parecida, essas coisas? TV só fica na TV parecida Fica ligado lá Fica Aham Padre Evaldo Só isso aí que a senhora vê? É E aquele programa que fica falando Da cidade alerta Aquelas coisas A senhora vê também? Ah, vê muito pouco Muito pouco Que eu fico na Porque daí eu tenho um netinho Não gosto que ele vê essas coisas É chato, né? Com certeza A senhora teve quantos filhos? Tive sete Tive oito Morreu um Morreu um? Morreu Quando a senhora teve os filhos Foi aqui na roça de parteira? Não, um só O que morreu Foi o que nasceu aqui Que ele morreu na barriga Aí nasceu morto E os outros Foi pra Lagoinha? Os outros foi pra parecida Eu ficava lá na parecida Lá com a vozinha dele Ah, é? É Mas aí a senhora tinha Daí eu tive dois lá Na parteira de lá mesmo E os outros foi tudo no hospital Tudo no hospital Em aparecida? Em aparecida Porque a senhora tinha parente lá? Tinha Meus parentes mortos lá Tudo aparecidas? É, tudo lá Prima E aí a senhora respeitou o resguardo? Tudo ou não? Também Respeitei Fiz tudo direitinho O que a senhora comia? Ah, o ovo eu não comia O ovo não? Não Essas coisas de pimenta Nunca eu comia também Também não? Não, era carne de frango Era só carne de frango? Não, era carne de porco também não Também não comia? E aí aquela coisa dos 41 dias A senhora também respeitava? Respeitava também Tudo E não trabalhava então Nesse dia? Não trabalhava Não erguia peso, não nada Nem erguia peso, nada? Nada fazia Tá certo E a senhora estava falando antes Que a senhora enfiava tesoura na parede, né? É Daí ficava sete dias Quando não batizava criança Ficava tesoura pendurada com uma folha só Só com um carro Só feio de cruz Certo E o tercho no meio Aham Daí tinha Tinha Sinal Sete dias Não podia sair do quarto a criança Que dava o máximo Mal de sete dias Mal de sete dias, né? Fala lá Tá Então o pessoal não ia na casa da agenda visitar A gente entra no sete dias Não ia visitar, né? Aí depois ia E aquela história da cobra Mamar na mulher Ah, isso aí A senhora fala em vaca Já aconteceu de mamar Mas em mulher não Mulher não? A senhora sabe dessa Da vaca? Eu sei Como que? Conta o que é que a senhora A vaca amaneci com um peito sem leite Um peito sem leite? Diz que a cobra que chupava Aham Eles falavam Meu pai falava, sabe? Aham Sempre meu pai falava E a assombração A assombração? A senhora já viu? A assombração Uma vez disse que Tinha assombração Que passava meia noite Aí o meu pai falou assim Eu não acredito Tinha um pé de flor Lá na varje Lá Nós morávamos Numa varje lá De sapé Primeiro Perto da casa do pai dele Aí disse que O pessoal que passava lá Essa noite Passou assombração Já eu vou esconder Esse pé de flor Que é um Eu esqueci o nome da flor Ela é da Grinalda Quero ver Essa assombração Passar mesmo Ele descobriu Que era jongo Na lagoinha Ah, era jongo? Era jongo Na lagoinha Não era assombração Nada Ah, ficava o barulho Fazendo É, daí vinha pro grotão Lá fora Assim Aí pensava Disse que era assombração Tá certo Quer que é coisa Pra ele era assombração O Tony também correu Uma vez De um rapaz Que buscou Primeiro Buscava o farelo Num bu Ele buscava na mula O farelo Põe no Num gancho Assim Daí vinha Balançando Assim Ele chegou Correndo Da assombração Não era assombração Nada Era o barulho Era o homem Que vinha vindo Que vinha vindo Com a mula Ele morava Tinha bastante porco Trazia o farelo Com o saco branco Assim Põe no gancho Daí vinha balançando Assim E passava No meio De um perrão Ele correu Da assombração Foi aquela assombração Depois o homem Gritou Ele gritou Ele correu Escondeu De vergonha De vergonha Daí não era assombração Era gente Aham E a senhora Lembra alguma outra história Que contaram De assombração Não? Não De saci Disse que com a vareinha na mão Isso aí eu nunca vi Não Mas e E a história que a senhora ouviu Como que era? Disse que tinha um rapaz Disse que Tudo dia Com a areia Com o saci Que eles contavam essa história Como é que é? Com a vareia? Com a vareia na mãozinha Pra ele ver Ah Tá O saci com a O saci Ficava desveizinho Disse que era Uma perna só Com a vareia Pra ele ver Rapaz Eu falava Meu pai que contava E a senhora tinha medo? Eu não tinha medo nada Se eu não era medrosa Até hoje eu não sou medrosa Até hoje eu não sou medrosa Não Que bom né Não sou medrosa É Porque pra morar na rosa Pode ter medo também Não pode ter Ô dona Arminda Antigamente era melhor Que hoje Antigamente era bem melhor Nossa vida Tão delicioso Não tinha nada De malícia Não tinha nada Era delícia mesmo Gostoso de viver Os amigos Tudo era diferente Agora não Agora tudo já fica maliciano A gente né O problema é esse É Esse que é o problema Tem muitos que tem inveja As coisas que a gente tem Antigamente não Antigamente todo mundo Andava igual Não tinha calça comprida Não tinha nada Era tudo igual Tudo Arveia e fazia Sai de saco Tingida e verde Azul Daí marrava assim Umas tiras Ficava tudo manchado Assim Ah é Era Mas e Usava tinta comprada Tinta comprada Não fazia com Não Com planta não Não fazia Com planta Então na sua casa Fazia sabão Fazia Minha mãe fazia sabão A senhora aprendeu a fazer Eu aprendi E a senhora já fez alguma vez Já fiz Quando eu casei de novo Eu fazia Agora não faz mais Agora não faz mais Por que a senhora parou de fazer? Ah é difícil fazer Tem que ficar cozinhando Todo dia Ponhando água Com a tela Formar sabão E é verdade que Não pode gente chegar Diferente na casa Criança não pode chegar perto Requeijão Que se antes chegar O requeijão der manche É O sabão não Sabão não O sabão Eu nunca ouvi falar E azeite de mamona Vocês faziam ou não? A minha mãe fazia Fazia A senhora não aprendeu? Não Eu não aprendi a fazer não O azeite de mamona Usava pra que? Ah Usava pra Engraxar as coisas Ah Engraxar as coisas Ouro Engraxar couro Daí passava machucado Assim também Uhum Não sei se os partidos Que dá na mão Usava passar Usava passar Tá certo A senhora lembra algum remédio Ou simpatia Que usava lá atrás? Ah Eu sei dizer Que meu pai se machucou uma vez E ele cozinhou arroeira Casca de arroeira Casca de arroeira Casca de arroeira Daí ficava meloso Daí panela num pano Grudava assim No moscado Certo E bebia Bebia Regina e já tá aí O que que é Regina e já tá aí? Eles cortam o pau Assim e falam a Regina Daí você peca a Regina Ah Regina e já tá aí É Lá do pau Tu já tá aí Daí você rala assim E põe na água Bebe A Regina e já tá aí É um Parece que é grosso É grosso Ele fica no pau Assim Ele fica Gruda né Fica brilhoso Fica brilhoso É esse mesmo Parece que você maceta num pano Assim E faz o chá e bebe Tá E isso aí A senhora viu seu pai fazendo Vindo várias vezes Minha mãe fazendo Várias vezes Ele caiu Lidou com o gado O gado da vaca derrubou E ele machucou o costelo dele Curou com isso aí E a Regina já tá aí Pra beber como que era? Pra dissolver na água? Solver na água Precisava esquentar Pra dissolver não? Não precisava Põe na água de molho Deixava de molho Bati num pano assim Deixava de molho Tá certo Bebi A senhora nunca mais fez isso aí? Não Também Eu nunca bebi Meu pai que bebi Seu pai que bebia É meu pai que bebi Quando tava machucado Quando tava machucado Daí chegava a senhora Daí sarava Daí Que interessante né E até hoje tem gente Que ainda quer ainda Que ainda procura isso Procura Mas você tem que fazer uns piques no pau Pro pau Pra sair a resina Pra sair a resina Aí sai a resina Você vai lá e corta Quebra a resina E trai pra casa Que legal essa aí Essa aí eu não conhecia não E simpatia? A senhora lembra Do povo fazer simpatia ou não? Ah simpatia sim Cortar medo Pro criança andar Eu já vi fazendo Como que é isso aí? Aí você põe um cipó assim E a criança vai andando Você vai cortando Cortando e falando as palavras Não lembro mais as palavras Não lembro as palavras né? Aí logo a criança andava Botava um cipó atrás dela? É E vai cortando e falando Ela vai andando Você vai cortando e falando Vocês ainda plantam alguma coisa aqui? Não Planta milho só Milho não é planta Mas eu tô vendo um alho ali pendurado Ah vai Nós vamos plantar Esse alho não é coelho Ah vocês escolheram É aqui mesmo É aqui mesmo na horta ali que não é planta Vai plantar quando o alho? Vamos plantar na 9 de maio Na 9 de maio É Que agora Eu podia plantar em março Mas tá muita chuva Tá muito chuvarada né? Não dá Meio de abril não presta plantar alho Ele dá reganhado Ah mês de abril não presta? Não O alho dá ruim Dá uns aio feio Pois é Porque eu sei que tem gente que planta na sexta-feira santa Né? Sexta-feira maior né? Já ouviu falar isso? Eu nunca ouvi falar Não? Não Mas então pra vocês assim Não presta plantar em abril Não Não presta plantar em meio de abril Aí fica um Dá um Dá uma cabeça tudo reganhada Dá reganhada Dá reganhada A horta ali embaixo tem Ah Vamos lá na horta? Pode ser agora se eu tá ocupado com outra coisa Não Não tô Então vamos mostrar a horta lá Tem feijão plantar na horta Ah tem feijão? Mas é feijão mesmo? É fala Feijão mesmo Nós já colhemos 15 litros de feijão naquela hortinha ali Ué mas então é uma roça né? Agora é plantemo ali de novo Pra ver Aqui que é A horta é ali né? É aqui embaixo É O pai planta feijão mas caiu Ah vai vir o feijão? Vai Eu falei de horta Ela falou do feijão pra mim Feijão é roça né? Feijão é roça É É ali né? É ali Vamos lá então Aqui que nós plantemos o ar Deixa um capão plantar o ar Vai cair Caiu muito feijão Plantam o feijão Aí vou Aqui que nós colhemos o ar Demos o resto de ar Para os outros Ali embaixo é uma taioba Essa tem né? Tá bonita ela né? E cadê os pés de couve Dona Herminha? A couve Eu arranjei muda Não plantei Não vou plantar agora Tem que plantar agora Que acabou a chuvarada né? Eles não gostam muito da chuva né? Aham Nem ar fácil Não gostam muito da chuva E a terra tá bonita aqui né? Tá Aqui chove bem? Ah e esse ano Choveu muito Choveu demais até né? Tá chovendo até Muito mesmo E ali é o galinheiro ou não? Ali é Galinheiro ali Ô Dona Hermine E essa cabeça Aquela de boi Que tem ali Que que é aquela cabeça? Ah essa é boa vaca Que dão Primeira vaca Que nós tivemos A primeira vaca? É Mas é alguma coisa Que é pra proteção Isso aí não? Não é pra canarinho criar dentro dela Ah é pro canarinho criar E ele cria ali Tá certo Não é nada pra Não Pra espantar Coisa ruim não né? Não é Guardemos a coisa Porque Ela Quando foi pra morrer Ela berrava Daí a gente ia perto dela E ela parava de berrar Aí vocês guardaram de recordação Daí ela estourou um caroço E ela morreu Tá certo Então tá bom Quem que cuida da horta Dormir né? É a senhora? Ah da horta É o Toninho que cuida Eu não sou capaz de cuidar mais Por causa da coluna Não dá mais por causa da coluna né? Não dá mais pra cuidar mais da horta É esse mesmo que cuida Chuchuzeiro nós jogamos Chuchu e ele nasce E dá chuchu Nossa que pé bonito hein? Olha só Tem lata dentro aí Teve um homem falou assim Que o chuchuzeiro não quer dar chuchu Falou assim Não saca as caras que tem Porque lá vocês jogam chuchu E chuchu já aquece o dano já Aí esse ano tava ruim pra dar chuchu Não deu direito? Não deu? Não deu não Que engraçado né? Não sei porque choveu bastante E o chuchuzeiro não deu bastante E ele gosta né? De chuvarada né? Ele gosta Mas acho que não gosta muito da chuva não Mas chuva demais Talvez que ele não goste né? É Não deu muito bem não Tijolo você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 76 75 75 75 É Você tem alguma coisa que você ainda quer fazer na sua vida? Um sonho que você quer realizar? Não Acho que não Não? Eu acho que não Parece que não A dona Hermina falou que ela quer viajar muito Ah viajar muito? É Ela falou isso? Ela falou Não Se ela quiser eu posso até levar Mas eu não tenho intenção de viajar não É Então ela falou que quer conhecer o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro? É Ela falou Isso nós não conhecemos mesmo É um lugar que a gente nunca foi Porque ela falou assim que o pai dela Diz que é muito bonito lá o bondinho Olha lá Vem vindo E você não sabia que ela queria esse aí? Eu não sabia Mas o Rio de Janeiro eu também não conheço Nunca fui Aham Já fui em vários lugares daquele lado Mas lá no Rio mesmo nunca cheguei Incrível Agora eu pra cá já fui até em Brasília Até em Brasília? Já Então quer dizer que pro senhor já a vida já tá Tudo certo? Já tá bom Tudo certo Já tá bom Tudo certo Mas o Rio de Janeiro eu não conheço Ela não conhece também mesmo Ela não conhece? Não Mas e se ela pedir o senhor leva ela lá? Levo É? Levo Olha lá a dona Hermina Tá gravado aqui viu Ele falou que leva É uma prova né É E televisão? Eu perguntei pra ela o que ela gosta de assistir O senhor gosta de televisão ou não? Gosto O que o senhor gosta de ver na televisão? Olha É uma coisa que dá muito certo nas dois Tudo que eu gosto ela gosta Moda de viola A mesma moda que eu gosto é a mesma moda O mesmo cantor que eu gosto é o mesmo que ela gosta E vocês tem alguma música predileta vocês dois não? Não A gente tem a música bem raiz é o qual ela gosta A bem raiz? Tô sendo raiz tá bom Eu gosto e ela gosta Tá joia E é o que mais a gente assiste Tem programa certamente Tem um que você canta Que eu pedi pra você cantar uma vez Eu esqueci o nome dela Cavalo Preto Então eu gosto dela Gosta Então Tizou A entrevista tá boa já Já tem material suficiente aqui Agora vocês querendo falar alguma coisa Mas eu acho que nós já falamos tudo agora É? Ah já Porque nós falamos Acho que depois a gente pode até lembrar alguma coisa né Mas agora no momento Cantamos Viu Tiraleite Falamos tudo da vida Com toda a vida né Com toda a vida e o que a gente sabia né Tá certo Então mas aí se você quiser cantar o Cavalo Preto pra encerrar Não é Cavalo Preto eu não sei Eu não sei nada Qual é o que você cantar Acho que não é Cavalo Preto É um que você cantava Se for Cavalo Enxuto Cavalo Enxuto Ah só se for isso Cavalo Enxuto nem canta Não é um outro músico bonito que você cantava Que eu esqueci Você cantou lá no Jorge Ai que fala em Cavalo Que fala em Cavalo Cavalo Enxuto mesmo Mas não é essa É uma outra diferente Que o Nacreto canta Ah Zé Cardoso? Zé Cardoso É Zé Cardoso que eu me gosto É Zé Cardoso Fala em Cavalo também Mas não é Cavalo Mas não é Cavalo o nome da música Vamos encerrar com essa então? Vamos Vamos lá Vamos lá Levar meu saco mais fúrgico Isso aqui eu não posso esquecer Ah você gosta? Não é gosto Até tô precisando Tenho até comprado esse negócio aqui Ah louco Tem tanto aí agora O chuchuzão não queria dar lá Agora tá dando Vamos lá na encerra com isso aí Então nem canta isso aí Cantar no violão É Somos Cantar no platão Estánris com você A CIDADE NO BRASIL 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 É fácil você criar um gado E cuidar desse gado E vender esse gado O que você dá de conselho para essa turma? Sim, mas tem gasto Não é só vender o gado E o gado não cria sozinho lá Você tem que zelar da vaca para criar Você tem que comprar sal mineral Remédio Nem vou citar todos os remédios Porque não dá Porque o gado a gente nunca sabe Se ele pega uma colidade de verme É um tipo de remédio Se ele pega outro é outro tipo Se ele dá uma doença qualquer É outro tipo de remédio A gente tem que medicar ele E quando a gente não sabe tem que chamar vitilinário Isso tem gasto Tem que fazer a cerca do pasto Que aquilo não fica a vida inteira E quem que roça o seu pasto? Então o que roça o meu pasto é eu Meu funcionário, eu roço com a máquina Mas tem gasto Para a gente produzir Criar o gado E depois que cria Daí é só vender Mas para você chegar no ponto de vender Você tem gasto Então, mas aí dá para largar Vamos dizer Compra lá umas 30 cabeças E dá para deixar elas assim Só pegar para vender depois? Não dá Não dá Não dá Elas morrem E você tem que medicar E você tem as vacinações obrigatórias Que você tem que fazer Então tem que ficar de zoio Se você não fizer Você é multado E você tem que fazer E você tem que curar Entendeu? Tem que curar Pelo menos uma vez por mês Você tem que curar Pelo menos uma vez por mês Às vezes até mais Então, você estava falando de doença Que tem que medicar Que dá vacina e tal Tem Como que era antigamente? Antigamente não existia vacinação E como é que fazia então? Mas o gado não criava direito também Morria muito Morria mais Morria muito mais O gado não era Não desenvolvia igual o gado de hoje O que é de leite não dava Vaca para dar 3, 4 de leite primeiro 5 era difícil Hoje a vaca que dá 10 litros Ela não tem muito valor Ela tem que dar de 15 para cima Ah, 10 já é pouco Já é pouco E de primeiro O que ela dava 5 era muito Você entendeu? Então, porque não tinha as medicação Não tinha os pastos suficientes Não tinha sal mineral Não tinha os remédios de verme Não tinha os remédios para a gente aplicar O gado era mais ruim Mas algum remédio vocês davam? Algum remédio a gente dava O que que era? Mas a gente dava O remédio que tinha era só antibióticos E o remédio para limpar a berna e carrapato Era a gente Fumo Fumo, sabe fumo de rolo? A gente fazia daquilo Creolina também Para matar carrapato Fazia daquilo Fumo com óleo queimado Era remédio caseiro Que a gente tinha A gente não tinha remédio de laboratório E vitinário também A gente não tinha a presença deles na propriedade E quando comia erva, o que que fazia? E quando comia erva A gente dava um purgante de óleo de casa Junto com terra de formigueiro Essas coisas Para limpar isso rapidinho Para ver se não morria Mas quase tudo Se era erva de rato mesmo Erva de rato mesmo Era muito difícil de salvar Sei Você vai tocar mais Leva lá na sala Leva lá na sala E a gente quase não salvava O remédio era muito Remédio só Remédio caseiro Certo Mas não tinha O senhor tinha falado do gentil Gentil Era para cavalo só? Aquele era mais para cavalo Para vaca eu nunca vi gentil Não Não E para vaca você nunca viu Dar outros remédios assim também? Outros remédios De mato assim? De mato não vi Nem remédio de vergonha Não vi dar para vaca de mato Não tinha Tá certo O que a gente dava A gente fazia E era para matar carrapato só Carrapato com fumo e óleo queimado Junto com óleo queimado Não era 100% Mas não era 100% Não era igual ao remédio que a gente tem agora Que é tudo injetável Você aplica e já mata o verbo O carrapato Tudo E o senhor acha que dá diferença na carne Essas remediadas Não dá Não A carne fica a mesma coisa? A carne é perfeita Não dá Só que logo que mata Que dá o remédio Não pode matar, né? Não pode matar, né? Por remédio de vergonha, por exemplo Tem que respeitar, né? Se você vender a vaca que você vende o leite Se você aplicar remédio antibiótico, por exemplo Tem que descargar o leite fora 3 dias 3 dias? Não pode usar Não pode Porque daí o dedo duro deles lá dentro Ah, eles tem medidor lá, né? É o dedo duro Que é o dedo duro que eles sabem É o dedo duro? É Tá certo Eles fazem análise então de cada partida de leite que chega Sabe o leite que perdeu, tudo eles sabem Tira a amostra, né? Tira a amostra Tá certo Então pode almoçar O almoço tá servido? Tá Posso filmar a sua comida? Pode Vou filmar os pratos aí, Paulo Tá bom Vou filmar a senhora trouxe Tem um prato aqui que o senhor não filmou É um prato, né? Cada um dos filhos tem dois Que prato? É prato antigo esse? Prato de dedo Algum ave dia que dorme Mas é pesado É prato pesado, né? É de iluminu É Ah, tá ligo Olha lá Mas eu que vou servir primeiro? Pode Mas eu sou o mais novo Não, mas o mais novo Mas pega no mais novo mesmo Tá bom Arroz, feijãozinho. O feijão é seu daqui, não é? É, coio daqui. Ah, é daqui? É. Então vou botar um pouquinho a mais. É, coio na horta. Ah, tá. Carioquinho. Carioquinho. Ah, sim. Esse é o das águas que eu coio. Das águas, não é bem? É. Ah, é coio naquela roça um pouco. Ah, tá. Naquela roça, é lá. O da horta já acabou. Já acabou. É, não é coio naquela roça lá. Vocês não vão estranhar que eu como pouco mesmo. Não é à toa que eu sou magrinho. Eu dou norminha, tá muito boa a comida. Tudo tá bom. Muito, muito gostoso. Tchau. 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 Tchau.